Quem é que está aqui, junto a mim, em meu ser? É a minha imagem, eu não sei dizer Como vou desvendar, quem sou eu? Vou tentar, quando a imagem de quem sou Vai se revelar Quando a imagem de quem sou Vai se revelar Vai se revelar Quando a imagem de quem sou